Fala Just Dancers! Já estamos no final da semana que antecede a Gamescom, o maior evento de games na Europa, que ocorre na Alemanha e divulga novos conteúdos de vários jogos, e todos os anos temos várias novas músicas do Just Dance confirmadas. A Gamescom já começa nesta terça-feira, e logo no início da manhã devemos ter as novas prévias no YouTube, como de costume. Mas neste ano, diferente dos anos anteriores, não tivemos teasers novos desde o começo da semana, o que deixou vários fãs preocupados e muito ansiosos, sem ter ideia do que poderia vir na leva da Gamescom. Foi aí que ontem, na sexta-feira, finalmente o primeiro teaser da Gamescom foi divulgado. O primeiro teaser mostra um fundo metálico e futurista, com o rosto de uma mulher, em perfil, com engrenagens pela cabeça, o que leva a entender que a música tem a ver com alguma mulher androide. E na legenda temos You've got me dancing 24x7, all the days of the year. O que significa, você me faz dançar, todos os dias do ano, o dia todo. E não foi preciso muito mais do que isso, para que os fãs logo percebessem que é uma clara referência, tanto a letra, como ao clipe da música 365, da Katy Perry e Zedd. Na letra nós temos You've got me changing 24x7, e a legenda do teaser You've got me dancing 24x7. E logo em seguida, all the days of the year, que significa todos os dias do ano. Ou seja, 365 dias, que é o nome da canção. A mulher mostrada no teaser também parece com a própria Katy Perry no clipe, que é justamente uma mulher androide também. Com isso se confirmando, teremos então a volta da Katy Perry, que esteve pela última vez na franquia, no Jocense 2018, em Swish Swish. E também de Zedd, que apareceu pela última vez, no 2018, em Boom Boom. Marcando mais alguns dos vários retornos de artistas no Just Dance 2020. Embora eu prefira as músicas mais antigas da Katy Perry, eu acho muito bacana que ela esteja de volta ao Just Dance. E acho que a temática futurista pode deixar esse mapa bem interessante. Além de que eu gosto muito das produções do Zedd. E vocês, preferiam que música da Katy Perry no Just Dance? Deixem aqui nos comentários. Ontem fomos pegos de surpresa com mais um teaser, que não saiu no mesmo horário que os segundos teasers da E3, saindo apenas às 19 horas. E nesse segundo teaser, temos um rinocerante rosa, feito de chiclete e um fundo de bolinhas cor-de-rosa. Na legenda, ainda temos Stop What You Doing, Call Your Mama and Run To The Dance Floor. Que significa, para o que estiver fazendo, chame por sua mãe e corra para a pista de dança. Esse teaser também foi moleza para quem já conhecia o clipe da música da cantora neta, Bassa Sabasa. A ganhadora do Eurovision, e que esteve no último Just Dance, parece que vai voltar com mais de um de seus excêntricos hits. Tanto o Inocenante Rosa, como as bolinhas e o chiclete, são claramente vistos em todo o clipe da música, que logo no início tem os versos Stop, Call Your Mama, Run, Tell Her I'm a Rhino, parecidos com a legenda teaser. E assim, com Neta, temos outra artista voltando no Just Dance 2020. Eu acho que essa música é bastante divertida e muito a cara do Just Dance. E pode ser mais um sucesso como foi Toy no 2019. E vocês, gostaram de ver, de novo, a cantora neta no Just Dance? Deixem nos comentários o que acharam do rinocerante rosa rebolando. Hoje, como esperado, recebemos novamente um teaser às 13 horas. E dessa vez, o teaser mostra um avião e várias rosas. Na legenda do teaser diz, Put your steel belt on. Take a seat. We're about to drop this beat. E de novo temos um teaser, bem fácil de se decifrar. Quem já conhecia o clipe da música, com a altura de Rosalia, J Balvin e El Ginchu, logo pegou as referências do avião. Ele demou lo canto con hondura. Em que se passa o clipe e as rosas que aparecem logo no começo do clipe. Com essa música se confirmando, temos a estreia de Rosalia e El Ginchu no Just Dance, além da segunda música do J Balvin no 2020, depois de I Like It, que é um dos meus artistas preferidos. Eu já conheci essa música e acho ela muito boa e dançante. Para mim, vai fazer um ótimo par junto com Concalma nas músicas latinas desta edição. O que vocês estão achando das possíveis novas músicas que vão se confirmar na Gamescom deste ano? Eu estou gostando bastante da playlist do 2020 até agora. Não se esqueçam de deixar nos comentários a opinião de vocês. E fiquem atentos, pois hoje poderemos receber mais um teaser às 19 horas. E aqui no canal, em breve sairão os próximos vídeos comentando todos os teasers. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo e fiquem atentos. E aí E aí E aí